De ervas vos mantemos que traz o verão E eu das lembranças, o meu coração Dorme meu menino, a estrela da alva Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Nos vamos à procura da manha clara Lá no cimo de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageira, pomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite vier que venha Com o cimo de uma montanha Onde o vento cortou a marras Largaremos para a noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Virá proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa, moira encantada Virá proa da minha barca